Tem jogo bom, na verdade não tem muitos não Que é final de geração, então eles não lançam porra nenhuma E é hora de contar as moedinhas no cofrinho Porque a gente vai falar dos lançamentos de Fê Guerreiro E será uma constante nesses lançamentos desse ano Poucos jogos, mas só sair lá em agosto um monte de jogo e depois não tem quase nada E a gente abre os lançamentos do mês com The Dark Crystal Age of Resistance Tactics Game de RPG que fará sua estreia nos principais consoles e também no computador do dia 4 de fevereiro Os principais consoles no caso são os três que existem O jogo é inspirado no filme O Crestal Encantado de 1982 Que acabou ganhando uma nova versão em formato de série em 2019 pelas mãos da Netflix E no game os players comandarão um time de guerreiros Gelflings E inicialmente 14 personagens estarão disponíveis aí pra sua escolha Já a jogabilidade seguirá o tradicional modo de batalha em turnos E será necessário montar várias estratégias diferentes para vencer os duelos Fevereiro também tem novidade pros fãs de jogo de tiro Já que Zumbi Army 4 Dead War sai no dia 4 pra PC, Playstation 4 e Xbox One O jogo segue a história da trilogia original e mais uma vez os jogadores precisarão combater um exército nazista zumbi Que loucura Matar zumbi? Bom Matar nazista? Bom Matar zumbi nazista? Bom Bom demais Para derrotar os inimigos, os gamers terão um arsenal com várias opções de armas Que vão desde rifles e granadas até coisa mais inusitada como por exemplo uma motosserra Normal também, padrão vai E como é famoso na franquia, o novo título trará muita violência E existirá uma função especial onde será possível ver os tiros atravessando os mortos-vivos em slow motion Loucura total E também é interessante que no multiplayer vai ter um modo que se chama Anjo da Guarda Em que o jogador recebe todo o dano da equipe mesmo não levando nenhum golpe Já no dia 14 de fevereiro os jogadores de Playstation 4 vão poder transformar os sonhos em realidade com Dreams Mais um título exclusivo do console da Sony A proposta do projeto é ousada, sendo que os players poderão montar o seu próprio jogo dentro do game E as formas de montagem são quase infinitas Sendo que durante a fase de testes, alguns usuários postaram vídeos recriando cenários de outros jogos Com total e incrível perfeição Como até mesmo Rolandinho Os caras recriaram O jogo perdido O jogo perdido Que está na memória de apenas alguns Playstation O demo do Silent Hills, velho No meu tem Nossa senhora É? Foda Aliás, a interface de criação é bem simples, é intuitiva, sendo facilmente manuseada até por pessoas com menos dotes artísticos Assim, que não é realmente um... Existe também a ideia dos gamers compartilharem suas obras que poderão ser jogadas ou melhoradas com a ajuda da comunidade Não, pra mim, chega O quê? Porque o próximo lançamento é tipo a 15ª edição de um Street Fighter E pra quem adora dar um... No dia 14 de fevereiro, será lançado para Playstation 4 e PC Street Fighter V Champion Edition Na verdade é completo, Rolandinho Vem todos os cenários, skins e as DLCs disponíveis Além de liberar um lutador inédito Então explicando... Estou explicando Essa versão de China, esse lutador inédito É como se você tivesse comprado a anterior e feito os DLC Porém, o mais interessante é que os donos de outras versões poderão baixar as atualizações do gameplay de graça Além de poder comprar o novo personagem com a própria moeda do jogo E aí você não vai ser tanta sacanagem Então tá tudo bem Tá tudo bem, Capcom Tá tudo bem E seguindo a tendência do volume anterior Street Fighter V Champion Edition Também será inter-plataformas Ou seja, jogadores da Steam e da PSN poderão continuar duelando entre si A Capcom que também traz novidades para os donos de Nintendo Switch Com o relançamento de um dos melhores games de ação-aventura E alegria E alegria E piruleta Espiruleta Espadada O clássico do Hack and Slash Chega para o console da Nintendo no dia 20 de fevereiro E além do protagonista Dante Os gamers também vão poder aí controlar o seu irmão gêmeo que é o Virgil O herói que ganha as telas dos videogames é o Saitama Que em One Punch Man A Hero Nobody Knows Continua tendo o dilema de vencer qualquer inimigo com apenas um golpe O título é adaptado do mangá do One Punch Man A jogabilidade e gráficos lembram bastante o estilo do game do Boku no Hero Um dos melhores animes já feitos O jogo é bom? Tem uma tatuagem aqui O jogo é meio merda Mas eu joguei o jogo do One Punch Man Então um detalhe interessante sobre eu estar aqui nesses lançamentos rolandinho Na Gamescom eu tive o privilégio de jogar esse jogo do One Punch Man E ele é bem legal, velho O Saitama é roubado, correto? Uhum, correto Ele dá um soco, acabou O Saitama tem todo o moveset Ele tem um combo Ele tem tudo Fizeram o personagem completinho Só que assim, como funciona? As batalhas são de time E aí você pode montar o seu time com os personagens que tem lá E você pode colocar o Saitama no seu time Mas a partir do momento que você coloca o Saitama no seu time Você não pode escolher o Saitama Porque ele tá atrasado Então você vai lutando E tem uma telinha que é um live feed do Saitama correndo pra chegar na luta Então, e aí tem o tempo E aí você tem como diminuir o tempo pro Saitama chegar Se você fizer Perfect Tipo, defesa Tipo assim É como se você ficasse com o personagem a menos Aí você vai morrer mais rápido Você tem que segurar vivo até ele chegar Você tem que segurar vivo até o Saitama chegar É, na hora que ele chega, você ganha E o Saitama chega muito Você fica assim, ó Aí você tem todo o moveset, mano Você abre a barra de habilidade E aí você tem várias habilidades Aí você usa uma habilidade Acaba a luta, assim, na hora One Punch Man A Hero Nobody Knows Será lançado no dia 28 de fevereiro E estará disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One E antes de encerrar, vale citar alguns títulos interessantes Tipo a versão física de Life is Strange 2 Incluindo a edição de colecionador Que chega no dia 4 para PC, Playstation 4 e Xbox One Já no dia 11 Sai para Playstation 4 o remaster de Yakuza 5 E a versão física de The Yakuza Remastered Collection Que reúne o terceiro, o quarto e o quinto capítulo E os donos de Playstation 4 e Xbox One Também vão poder reviver Bayonetta e Vanquish Dois clássicos da Platinum Games Que eu, inclusive, recomendo muito Esses jogos estão fazendo 10 anos Envelheceram muito bem Os jogos continuam sendo muito bons E lindos E, mano, a edição especial está saindo aí no dia 18 E no dia 25, continuando aqui com os clássicos Temos Mega Man Zero, ZX Legacy Collection Que traz 6 títulos do robozinho Nessa franquia aqui, ele não é azul, ele é vermelho Olha aí, ó E é querido por todos, né? E pela primeira vez ele estará no Playstation 4 Beijo no coração de vocês Comprem joguinhos e é isso Nossa, gritou Tchau Uau!